Mais um episódio de Batman Arkham Knight Nova roupa Nossa Enfim, a gente tem que fazer os bagulhinhos aqui E a gente tem que hackear isso aí Pra gente passar pra segunda aeronave Que tal o Stagg e o Espantalho Porque, assim Isso aqui é ele? Ali, ó Nada Pra ver se não Aqui também Ótimo aqui Ótimo aqui Meu Deus O jeito que o Cavaleiro trata o Stagg Deu, né? Cara, tem muita digital, né? Aqui Onde no caso Aqui também Randei lá embaixo agora, né? Dentro do meio Do is Alguma coisa Coringa? Parece coringa Não? Não? Tá bom, né? Tá bom Aqui também Aqui também Que legal Ai, que delícia Só uma? Você pode controlar? Pensei que eu comecei a tomar guerra Ótimo Ótimo O que é isso aqui? Agarra Beleza, né? Fera Agora Eu acho que pode abrir essas portas É verdade Pera Quem? Logo Logo Lipídios Nossa Cada 100, hein? Vamos lá Eita É um Taser Ah, é? Tudo bem Opa Caramba Por que você vai Automaticamente Atacar o cara Que Não era pra Você atacar Ah, é assim, né? Olha Esse traje Super moderno É de vocês Vai, Batman Quebra o meu braço Nossa Referência Ah, tô bonzão Isso aí Ressuscitando Sério Isso não é a Mercy, cara? Não 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 quero hackear Ninguém aqui, não Ainda não aprendi A hackear pessoas Super choque, né? Esse choque de vocês Vai Vai sair fora Vocês vão se ferrar Só ficar correndo aqui Deu, né, cara? Carinha do choque Caramba Esperar o choque do cara Passar, né? Sai, choquinha Super choque, não Opa Fechou Digi Pra abrir a porta Selecionar melhoria Pen Prefiro Essa esposa De bem Que delícia, hein? Tu tem que hackear Isso aqui de novo Ácido Clorídrico, né? Nucleico Ah, eu vou gostar disso Rolou Colhe o lag Que desce Que desce Que desce Que desce Que desce É assim, né? GG Eu sou o Batman Eu sou o Batman Invasor Oh, louco Olha o que eu tô fazendo Isso aqui Isso aqui Por um troféu, cara? Não Tem muito troféu do charado Aqui Posso falar um negócio Pra vocês Me assustador? Hoje O dia que eu tô gravando É exatamente o dia Que ela acabou de falar Eu tô com medo Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove Será que vai chover? Toxina do medo? Se for isso, eu tenho que ver que seria legal. Oh, louco. Meu Deus do céu, olha o tamanho desse cara. Uma minigun. Uma minigun, isso não faz sentido, é mini. Seria tipo, big gun, mas enfim. Tem quantos inimigos armados? Quantos ainda? Não tem ninguém me rastreando por enquanto, né? Tem 10, parece. Vamos lá. O louco já sabe que eu apaguei O serapel Bosta Grado de chão? Eu hein Eu uso grade de teto Não, não perda Onde? O que é que eu acho? O que é que eu acho? O que é que eu acho? Desculpa, deixa eu fazer isso, tá? Você tem que ter medo do que vai acontecer Não conseguia carregar O Brutamonte Sai da posição É assim, né? Puta, esse grilo aí Chil O que esse cara tá fazendo? Podia dar eliminação? Oh louco, eles ainda estão me vendo Não Caramba, eles estão muito me vendo Chil, chil Todo mundo lá pra cima No caso, quem vier aqui pra baixo é morte Cara, espantalho Desculpa aí pelo que o Killer Croc fez contigo No Batman Arkham Asylum, né? Mas Não é minha culpa É a vida Às vezes Você é comido por um crocodilo gigante Mesmo sem querer Tipo Sendo a melhor pessoa do mundo Vamos pra ali Três, hein? Contando com o Brutamontes É só isso Tão com medinho, né? É, eu sei Tão com o Brutamontes Tão com o Brutamontes Tão com o Brutamontes Uma Você tem 72 horas Não, aqueles Referência Deixa eu tirar um print Desculpa Calma, Batman Tá, e agora? O que a gente foi fazer? Tem que encontrar a espantada Ai, que susto Dois Não Não Ok Ok Obrigado. Meu Deus. Obrigado. 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 Se vocês gostaram, deixem o seu like se inscreva no canal. Falou tchau. Tchau.